Sejam bem-vindos ao NaGarage. Sejam bem-vindos ao NaGarage, lugar de boa música produzida aqui no Espírito Santo. Hoje estamos aqui com a banda Conchá, uma galera que começou em 2016, veio lá de Aracruz e agora está aqui, passando todo esse repertório maravilhoso por todo o Espírito Santo. E aí, gente, está tudo certo? Tudo certo. Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, esse daqui é o... Eu sou o Denim, Felipe, Vinícius, Marcos, Matheus. E eles estão aqui hoje para apresentar um pouquinho da banda deles, falar um pouquinho sobre eles, né? Então vamos começar, gente. Como surgiu a ideia de montar a banda? Já sei que foi o Vini, né? Eu vou passar para ele. Por favor. E aí, Vini, como começou tudo isso? Tipo, por que surgiu essa ideia de, ai, vou montar uma banda? Então, em 2016, eu e um amigo meu montamos a banda em Aracruz, na Barra do Saí, para tocar nos barzinhos ali, porque tinha muito sertanejo, outros estilos, que era sempre a mesma coisa em todos os lugares que tocavam. Era maneiro, só que não tinha muita diversidade. A gente gostava de tocar um reggaezinho, um MPB, um rock também, ralceixas. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer um projetinho para tocar no verão. Só que a gente tocou em alguns lugares, foi legal, a gente, pô, vamos transformar isso em uma banda. E aí a gente vem para Vitória e eu conheço esses caras aí. Vou chamando um de cada vez, vai chegando um de cada vez. Porque estudei com o Denim aqui primeiramente. Acho que foi o primeiro que eu conheci, na verdade, foi o Marcola. De rolê, assim mesmo. E aí eu conheço o Denim quando eu faço engenharia civil aqui na FAESA. Todos eles são ex-alunos FAESA, tá, gente? Estamos todos em casa aqui. Estrelinha para a banda. E aí depois eu mudo de curso para psicologia e eu conheço o Matheus. E aí eu chamo eles para a banda e a gente começa em tempos diferentes, né? E foi o que virou hoje, na verdade. Que é bem diferente da ideia do início. E vocês tocam vários tipos de músicas, de vários artistas, né? Quem vocês costumam se inspirar, assim, para poder cantar? Bastante Tim Maia, um pouco do Raul Seixas também, Kassia Heller, MPB. A gente transforma algumas músicas para o Updjavan. Todo mundo tem, assim, tipo, tem suas preferências ali, tem suas referências musicais, mas acho que música brasileira é o que centraliza ali o que a gente mais tenta espelhar e tenta passar no nosso som para frente também. Muita música brasileira. Aí entra reggae, entra rock, eu acho que entra samba. Música brasileira tem um pouco de tudo, assim. Mas tem um molejo, né? E vocês têm composições próprias? Vocês fazem alguma coisa? Quem costuma compor? Se é todo mundo junto, se é uma pessoa só? Então, a gente tem... Desde o início da banda, na verdade, a ideia era tocar essas músicas populares. Nat Roots, que foi um... Sérgio Sampaio, a gente sempre tocou muito desde o início. Que é aqui de Cachoeira do Tapemirim. A gente sempre teve músicas autorais. Foi crescendo ao longo da banda, foi tendo mais músicas, nunca gravamos. Até que gravamos uma live que tem 11 músicas. Eu acho que... São 11 ou 12? Acho que são, é. E só uma tinha sido lançada, que é a História Nova, pode ser ouvida no Spotify. E a gente tem em torno de umas 20 músicas. Eu acho que a gente vai lançar agora, ainda esse ano, se tudo der certo. E como é que é estar na estrada, tipo, participar dessa vida artística pra vocês? Eu acho que eu posso falar pelos quatro aqui, que é uma dupla jornada, assim, né? Todo mundo tem outras ocupações, assim, na vida. A gente não consegue dedicar 100% do tempo à banda. Mas é um trabalho que a gente consegue fazer as coisas girarem pra banda também, com o que a gente vai tocando ao longo desse tempo, fazendo show. A gente vai e guarda sempre o dinheirinho pra gente conseguir fazer com... Que as nossas ambições, como banda, consigam prosperar com os próprios pés, né? Esse próprio disco que a gente tá gravando é fruto do que a gente vem aí desde os últimos, acho que, quatro anos ali, juntando e pensando, tendo esse planejamento pra conseguir deixar também, pô, desaguar essas músicas que a gente tem. Pô, a gente tem uma porrada de música. A gente vai conseguir gravar uma quantidade agora, mas que a gente consiga no próximo ano, ou até menos que isso, conseguir gravar mais essas músicas pra gente conseguir fazer outras músicas também. E até a pergunta que você tinha feito, né, de quem geralmente escreve, tem músicas que a gente ganhou de presente de outras pessoas. Tem músicas que o Vinícius fez, tem músicas que o Paulinho fez, que também foi o amigo do Vinícius que começou a banda com ele. Tem músicas que eu escrevi, o Vinícius escreveu comigo. Então, geralmente, acho que eu e ele, mais alguns convidados. Os meninos são mais na parte de colocar a musicalidade ali na música mesmo. E vocês acham que participar desses lugares diferentes interfere na identidade de vocês? A gente pode agregar, sim. Agregar, né? Com certeza. Lugares diferentes, musicalidades novas. A gente vai absorvendo o que a gente entender mais conveniente e vai transformando ao longo do tempo. E acredito que a nossa identidade vai se tornando mais original, conforme a gente é. Do ano passado para cá mesmo, acho que talvez tenha tido até mais de um ano, a gente fez uma conexão bem legal com o Espaço Telema, que é lá no centro de Vitória, através da Ruth, que é a organizadora do espaço, junto com o Davi, que é sócio dela também. E nesses dois anos a gente fez, recentemente, dois shows em cenários diferentes, mas em homenagem a artistas brasileiros. Um do Sérgio Sampaio, o Vinícius até comentou, e um show em homenagem a Raul Seixas também, tocando só lá do B. Então, são elementos que estão presentes nas referências e preferências aqui de cada um e que a gente acaba incorporando. Depois de tocar, depois que a gente fez o festival de Raul Seixas, a gente tocou, acho que as músicas que a gente criou depois tinham uma certa influência daquilo que a gente usou na época para tirar as músicas do Raul Seixas, os lá do B, que a gente chegou a tocar nesse festival. Então, acaba que a gente vai sempre ser um fruto de tudo que a gente está consumindo, que está consumindo de influência, assim mesmo. A gente só não pode sair muito da nossa vibe, nossa identidade como MPB, etc. Às vezes a gente vai tocar num lugar que é só reggae, ou só pop rock. A gente já tentou, só que, tipo, não casa, sabe? Não dá muito certo. A gente tem muito a nossa vibe, assim. Com certeza. Conchá é um nome que todo mundo acha que é reggae, né? Só reggae, né? E por que Conchá? Tá aí. Na verdade, é uma referência a um livro que o Paulinho tinha lido na época e me emprestou esse livro. E nesse livro, o Peregrino, que inclusive vai ser o nome do nosso próximo disco, ele era reconhecido por pessoas no caminho que ele fazia de peregrinação, que era algo mais no sentido espiritual, assim, de conhecimento. Ele era reconhecido por um símbolo que era a concha. E aí, essa concha, com isso ele conseguia lugar pra dormir, comida, esse tipo de coisa. E o Paulinho, pô, acho que eu queria fazer uma banda com o nome Concha. Só que eu achei Concha meio... Me par, né? Porra, ela é mal pra falar, às vezes. E aí eu pensei em Conchá, pra fazer essa brincadeira com o nome. Ah, muito... Ah, eu tenho um significado poético, né, gente? Tem também, exato. Ah, muito legal. É, como vocês falaram, né? Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre esse novo projeto que tá vindo aí, um leve spoiler, alguma coisa assim, mais ou menos. Vocês falaram que é no segundo semestre que planejam, né? Já tá pronto, basicamente pronto já. A gente não tem data, porque esse disco, na verdade, ele tem o quê? Tem uns dois anos já que ele começou, a primeira vez que ele começou a ser gravado. Mais um ano. É, e ele, toda vez a gente tem uma expectativa, não acontece. A gente, é bom esperar dessa vez estar pronto pra criar tudo. Mas tá bem interessante, sete músicas. Tem música que é exatamente dessa época lá do início, 2016. Então, tem música que foi reescrita, foi as últimas músicas que escreveu eu e Denim junto. Tem a Eu Bebo, que a gente vai tocar hoje, que é uma parceria com um amigo meu, o Bernardo do Rio de Janeiro, que me passou a poesia, musiquei, passei pros meninos e a gente transformou ela. Então, tem bastante coisa na nossa história desde 2016. E vocês têm algum conselho pra quem tá querendo começar com uma banda? Por favor, que não seja, não comece. Cara, divirta-se muito e reconheça o seu valor também, assim, cara. Não é pra tocar por cerveja ou por de graça, por qualquer coisa, assim. É muito legal tocar e se divertir, mas também reconheça o seu valor, assim, e entenda que o que você tá fazendo é um trabalho. O que você tá fazendo dá trabalho e, tipo, é tempo, né? E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, né? É isso aí. Arrasou. Então, gente, agora uma perguntinha. Por que vocês devem ganhar o Na Garagem? Explica pra gente. Por quê? Porque a gente subiu com uma porrada de coisa aqui em cima. Acho um motivo muito justo. Tem um ponto. Tem um belíssimo ponto. Eu acho que é mais pelo nosso estilo musical, o jeito que a gente toca, a originalidade do nosso som. Isso daí a gente vai conseguir passar pra galera que vai ouvir. Em apenas uma música é difícil, mas é um som autoral. E, tipo, é muito original mesmo. É um samba muito gostoso. Todo mundo vai gostar muito. Ai, que bom. A gente tem essa dificuldade. O que é Conchá? Qual é o estilo da Conchá? É difícil. As pessoas ouvem Conchá, acham que é reggae. A gente define como brasilidade. Porque é isso. É algo... É Conchá. Tem bandas que você não consegue falar qual é o estilo. Você fala referência a essa banda. E eu acho que a gente é isso. A gente colhe tanta coisa ao mesmo tempo. Tem um rock and roll dentro de um samba, às vezes. Tem um reggae numa música que é um rock, na verdade. A gente faz isso. E esse é o nosso som. É Conchá. Então, algo novo. O som deles é a Conchá e a identidade deles é Conchá. Então tá, meninos. Agora eu quero que vocês me aprovem porque vocês devem ganhar uma na garagem. E a gente vai pedir pra vocês tocarem a música. Qual é o nome da música? Eu Bebo. Eu Bebo? Então tá bom, meninos. Vou pedir pra vocês tocarem. E fica com vocês. Estamos aqui com Conchá, os meninos. E agora a gente vai escutar Eu Bebo, da banda deles. E agora a gente vai escutar Eu Bebo. Eu Bebo, de copo vazio Jogado no rio Que encho de gotas e notas Por dias a fio Num grito de guerra ou de paz Que ainda não viram Garganta ao avesso em garrafa Amanhã de domingo Eu Bebo, eu bebo Mãe preta que chora Tão longe da ilha Sem brinde é que a gente se engasga E se esquece da vida Que é chão, vendaval, purpurina Avenida vazia, simbolo Se não me controlo Não é por juízo Eu Bebo, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu Bebo, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio E não me oferece um gole Não, 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 que eu já não preciso Já troco minhas pernas Por outras, por outros destinos Cidade é uma enchente que molha E você é um pingo Eu Bebo, eu bebo do choro calado Por trás de um sorriso Perdão se eu não ando tão reto Ou se eu te trouxe pro chão Eu Bebo, eu bebo do pouco Que resta de tanta ilusão Perdão se eu não ando tão reto Ou se eu te trouxe pro chão Eu Bebo a verdade que resta de tanta ilusão Eu Bebo, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu Bebo, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu Bebo, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu Bebo, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio No rio, no rio, no rio No rio, no rio Eu bebo sim e vou vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo Eu bebo sim, eu fumo sim e vou vivendo Tem gente que não fuma e tá morrendo Eu bebo sim, eu bebo Eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Eu bebo sim, eu bebo de um copo vazio Jogado no rio Então gente, esse foi o nosso na garagem Estamos aqui com o Conchá E é isso, um beijo e até o próximo E é isso, um beijo e até o próximo E é isso, um beijo e até o próximo